Música Como eu prometi, a gente está aqui de volta com o Zezinho Santos e vamos falar agora de vida pessoal. Como tudo começou, o casamento dele com o Turíbio Santos. Como é que foi que começou tudo, Zezinho? Esse casamento, como é que vocês decidiram essa união que marcou, né? Quebrou um tabu na sociedade pernambucana. Música Nós já estávamos juntos há nove anos. Três namorando e seis morando juntos. Quando a gente resolveu se casar, o que a gente queria era um dia nosso. Música Música A gente passa o final do ano sempre fora, de 2008 para 2009, a gente passou no Egito. A gente decidiu, vamos se casar? Vamos. Quando a gente chegar, a gente comenta primeiro com os pais, depois com os irmãos. Vamos fazer, chegamos, comentamos. Uma semana depois, ligou uma pessoa de um jornal e perguntou, tem alguma novidade? Normal, quer saber da arquitetura, quer saber da viagem no final do ano, isso acontece. E eu falei, bom, a gente estava no Egito, tem um projeto novo assim, assado. Aí a gente vai se casar. Música Mas o que a gente queria com isso era, de uma certa forma, muito humildemente, criar uma referência. Eu gostaria de ter tido uma referência. Eu gostaria de ter sabido que era possível lá atrás. E nunca tive. Perguntaram muito a gente, mas para que se casar? Bom, para que as outras pessoas casam? Eu não sou diferente de nenhum éter. Os éteros também querem a data deles, também querem o casamento deles. Por que a gente faz festa, né? Por que a gente faz festa? Para celebrar. Música Vamos andar aqui um pouco por essa casa maravilhosa. E você disse que cada história, cada coisinha tem uma historinha. E eu queria saber, você disse que essa coleção aqui vermelha, que você marca um pouco dessa sua história pessoal com o Turívio. O que foi que aconteceu aqui? Esses vasos, junto com a escultura, foi a primeira viagem que a gente fez junto. A primeira vez que nós viajamos juntos foi em dezembro, no final de 2001 já. E passamos 15 dias fora do país, na Inglaterra, que é, aí é meu país de coração, aí eu adoro, amo, e era o primeiro lugar que eu queria ir com ele. A gente descobriu essa pequena loja e esses cinco vidros, vermelhos, pretos e brancos, foram uma das primeiras peças que a gente comprou juntos viajando. Música Quando não tem uma história por trás, onde? É um presente. Esse aqui foi um presente de casamento, foi um presente da cerimônia da gente. Essas duas aqui foram isso. Aquela outra lá atrás é o que a gente chama de espólio da Casa da Cor. Foi uma peça que foi de um espaço meu da Casa da Cor 2000, que eu conheci Turívio. Música Quando você disse que essa casa era desse jeito, toda arrumada, porque não tinha criança, vocês quebraram o tabu, casaram de jeito formal, e filhos, vocês pensam em adotar, pensam em ter filhos, pensam em fazer uma inseminação artificial? Se fosse possível misturar o nosso DNA no liquidificador e fazer uma criança, a gente já tinha feito quatro. Se fosse possível um filho biológico meu e dele, isso algum dia a ciência traz. A gente queria ser pai e mãe como a maioria das pessoas querem. É uma continuação nossa, nossa de fato. E a gente só vai fazer, e pode ser que a gente faça, quando a gente tiver tempo da gente. Assim, a gente, hoje nós trabalhamos muito, a gente não vai ter filho pra botar em mão no babado. Música Esse papo tá ótimo, super agradável aqui com o Zezinho, mas a gente vai ter que acabar por aqui, mas vai continuar no próximo programa com o Zezinho Santos. Pois é, vai ter mais um, vou ter que me aguentar mais um pouquinho. Música Música Mas o que que acontece ao longo da vida? A pessoa se veste, se veste novo, se veste novo, começa a treinar o olhar, começa a saber o que dá certo. Uma casa é a mesma coisa.